Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, de, pum, senza, senza, senza Apaga as velas Tem que fazer o pedido, né? Olha o pedido Discurso, 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 discurso César Faz, César Gente, eu não tenho palavras pra agradecer a vocês Tudo que vocês fizeram por mim Vejo que eu tenho muitos amigos ainda, graças a Deus E eu amo vocês de todo o meu coração Um brindade Maravilhosa Maravilhosa Linda É, essas coisas lindas mesmo, né? É, essas coisas lindas mesmo, né?